Os Invisíveis. Um bando de 11 impostos que vem fazendo um rombo no bolso dos brasileiros. Vivem disfarçados e escondidos nos preços dos alimentos, veículos, roupas, remédios, combustíveis. Isso tem que mudar. Com Soraya e o Um Imposto Só, é o fim da história para eles. Vote Soraya presidente. A candidata do Um Imposto Só. Soraya.